O vídeo mostra os policiais do choque, ainda dentro da casa. Não pode fazer isso não, gente, vai de minha casa, vai bater no meu pai. Não, não pode botar no celular, cara. Não pode botar no celular. Vai bater tudo no mundo, cara. Em outra imagem, é possível ver um dos quartos todo revirado. Pai e filho estavam no imóvel, quando a polícia chegou. Eles já chegaram, eu abri o portão, eles já me pegaram pelo pescoço, me empurraram. Nós só queremos saber da pistola, nós só queremos saber da pistola. Vagabundo, xingando de vagabundo. E eu falei, vocês não podem entrar aqui dentro, porque vocês não têm mandato. Aí, que mandato? O que, rapaz? Você está assistindo muita televisão. Não existe mandato, não. Para de assistir televisão. E entra aqui que nós vamos dar um banco leite, que eu quero saber da pistola. O dono da casa contou que os PMs procuravam uma arma, que teria sido apontada para uma mulher, durante uma discussão no trânsito. Mas, segundo ele, a ação da polícia foi com a pessoa errada, na casa errada. Depois que eles foram embora, eu fui saber da história verdadeira, que a minha sobrinha envolveu no acidente, e o pai da minha sobrinha mostrou uma arma no acidente para o cara. Agora, eu não sei por que eles vieram na minha casa. Vieram na pessoa errada, porque eu nem sabia de acidente, e quem mostrou a arma foi esse tal de Arimaté, que é o pai dela, que era casado com a minha irmã. Eu tenho muitos anos que são separados, entendeu? O filho tem 26 anos e está estudando para concurso. Tem o sonho de ser policial. Ele conta que estava dormindo quando os PMs chegaram, e que foi acordado com um tapa no rosto. Acorda vagabundo, cadê a pistola? Eu já acordei assustado, e virei para eles e falei, eu não tenho pistola, meu pai não tem pistola, e vocês não podem entrar na residência depois das 6 horas. Aí, conforme relatado pelo meu pai, ele falou a mesma frase para mim. Ele falou, você está assistindo muito televisão, não existe ex-mandato, é uma denúncia. Eu falei, ok, vocês podem entrar na minha casa, é a casa de vocês, mas pelo menos apresento a denúncia. Até o momento, quando eles começaram a agredir meu pai, eu entrei na frente do meu pai, eu entrei na frente do meu pai e desmaiou, ele ficou em 30 segundos desmaiado, eu entrei na frente do meu pai, falei, cara, vocês podem me matar, meu pai e vocês não batam. Meu pai e vocês não batam, vocês não vão agredir o meu pai. Enfim, cara, foi humilhante. O rapaz procurou a corregedoria da polícia militar, mas foi informado de que não seria possível abrir um processo sem a presença do pai dele. A assessoria de imprensa da PM informou que vai acompanhar o caso. Sou totalmente a polícia militar, mas ao final da verificação, eles verificaram que foi a casa errada, a pessoa errada. Eles disseram que ia me prender por desacato à autoridade. Eu falei, ok, pode me prender por desacato à autoridade. Mas quando a outra viatura chegou e viram que não era a casa certa e a pessoa certa, eles esqueceram o desacato à autoridade, esqueceram de tudo e foram embora. e fazer duas vezes depois da Höto ali faz parte de das Anhortas. Então eu não sei terно, que, mas, não sei. Não sei que eu diz.